Seja bem-vinda à primavera, o meu quintal está em festa. Olha, que lindo, até os sinos estão tocando, dando boas-vindas à primavera. Que possamos ser todos abençoados com saúde e com proteção divina e que possamos terminar mais esta estação do ano com vida e com saúde. Que sejamos todos gratos ao Criador e felizes como as flores que festejam a vida todas as manhãs. Não se esqueçam nunca, tudo é luz, tudo é amor. Então, digamos bem alto, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada. Feliz primavera aqui e feliz outono no Brasil.